E aí pessoal, aqui é a Twist! Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre essa novidade, uma das novidades da atualização, que é essa arte de 100% de fusão, né? Eu vou explicar pra vocês como isso acontece, por que isso acontece agora. Fiquem comigo até o final do vídeo, porque o vídeo tá bem engraçado, então eu espero que vocês gostem. Eu sei que muitos de vocês me pedem vídeos sobre atualização, sobre eventos, só que muitas vezes não tem algo muito relevante pra falar. Eu convido vocês a participarem no meu Discord, porque lá tem canais específicos onde eu trago essas informações, quando eu acho elas relevantes, né? Pra falar sobre a atualização, sobre evento. Dessa vez eu vou fazer o vídeo do evento, eu vou postar ele no dia seguinte, porque tem muita coisa pra falar aí, tem a Death High de volta, então vai ficar pra um próximo vídeo, nesse eu vou falar só sobre a fusão. Então fiquem tranquilos, mas não deixem de participar do Discord, porque lá eu vou trazer os próximos e nem sempre eu vou fazer vídeos sobre evento, tá? Porque nem sempre... Ok, primeiro de tudo, o que eu queria dizer pra vocês, eu gravei esse vídeo e eu dei tanta risada enquanto eu fazia o vídeo, que aí quando eu fui editar o vídeo, eu vi que eu gravei o vídeo inteiro sem microfone. Ou seja, eu estou dublando esse vídeo, tá? A gente vai assistir praticamente juntos, e aí eu vou meio que dublar pra vocês e ir falando aí o que tá acontecendo, tá? Essa novidade sobre 100% de fusão nos acessórios é algo novo, tá? Mas a fusão continua a mesma. Se você não entende nada dos acessórios, eu recomendo você assistir o outro vídeo primeiro, e depois você volta pra esse, pra você entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo. Bom, vocês vão abrir primeiramente a mochila de vocês aí. Vocês podem ver que eu não tenho tantos acessórios assim, né? Então não vai dar pra fazer uma brincadeira muito grande. Mas eu tenho mais dos acessórios pra trocar, né? Então talvez dê alguma coisa aí no vídeo. Mas a gente vai tentar mesmo assim com esses pra vocês entenderem essa parte de 100% da fusão. Como vocês sabem, já vocês vão estar clicando ali, seja na armadura, arma, só pra você acessar, assim, a parte lá de acessórios, né? E aí a gente vai pra parte de fuso, né? Que é a fusão. Ali vocês vão estar escolhendo alguns dos acessórios de vocês. Lógico que eu vou escolher os que eu não uso. Não façam o mesmo, tá? Só pra de teste. Porque a intenção ali é que ela realmente fale. A gente falhava e fica só triste mesmo, né? Porque não tinha mais o que fazer. Agora a gente tem a opção de 100%. Mas fica comigo até o final que eu vou explicar isso certinho pra vocês. Ali eu coloquei alguns acessórios. Dizem que quando você coloca o primeiro acessório é o que você ganha. Mas não sei se realmente é verdade isso. Mas pra mim deu certo. Então vamos lá. Eu não tinha tantos magnets pra girar com mais porcentagem. Então eu tive que girar com 50% mesmo. E aí eu fui lá, pus fuso. E acabei ganhando o Livestock V. Que é o level 5, né? Azul. E eu não tinha ele. Eu tinha o level 4. Então pra mim nessa parte até que foi bom. Mas eu queria ainda que desse falha, né? Eu acabei tentando com outros novos itens. Pode ver ali que eu vou colocar a primeira opção. Que é a que eu quero que venha, né? Mas eu não sei se é 100% de chance de que o primeiro vai ser o que venha. É o que a galera geralmente fala, né? Mas não custa tentar. Vamos lá. Eu vou tentar de novo. Apenas com 50% de chance. Esse acessório de level 4. Dessa vez acabou dando falha. Mas calma aí. Vocês podem ver que eu ganhei esse acessório scrap. O que seria isso? Isso seria em função dos 100% de chance da fusão, certo? Só que vocês podem ver que eu girei acessório de level 5. São acessórios de level alto. Porém, são verdes. Acabou me dando apenas 2 scrap. Isso seria bom? Não sei. Vamos ver aí. Bom, agora nessa parte meio que tinha acabado os meus acessórios, né? Eu não tinha tantos pra fazer a fusão assim. Então eu resolvi ir lá no Exchange e trocar mais deles, né? Pra ter mais chances de fazer a fusão. Ali eu ainda só tinha... Acho que 2 acessórios de level 4 verdes. Então eu precisava de mais, né? Eu só tinha a opção de level 4 mesmo. Que eu tinha mais pontos, né? Pra fazer essa troca. Então meio que deu certo ali com esses itens. Bom, como vocês podem ver. Acessórios de level 4 verde. Eu tinha 181 pontos. Então deu pra pegar ali acho que 7. Por isso continuem fazendo as áreas. Mesmo que vocês ganhem só esses itenzinhos de trocar. Porque vocês viram ali que eu consegui uma quantidade bem boa, né? 7 são bastantes acessórios. Então vamos lá. Eu coloquei primeiro o estoque, né? Coloquei 3 estoques iguais. E vamos tentar a fusão com 50%. Vamos ver o que vai dar aí. Se vai dar bom, se vai dar falha. Vamos ver. Ó, de novo acabou que não deu falha no negócio. E eu consegui o live estoque azul level 4. Lógico que daí era inferior ao que eu tinha agora, né? Que era o level 5. Mas não tava dando falha de jeito nenhum. Não sei por que tava dando certo. Geralmente sempre dava falha. Daí agora tava dando certo. Aí eu fui lá e tentei com acessórios diferentes, né? Vamos ver se ele vai dar falha agora. Não deu falha de novo. Ainda continuo ganhando as coisas. Eu só queria mostrar o negócio da falha e não tava dando falha. Eu tava ganhando tudo, né? Tava com sorte ali. Aí eu fiz o último giro ali pra vocês com os estoques. E deu falha. Dessa vez deu falha. E novamente vocês podem ver. Eu ganhei esse acessório scrap duas vezes, né? Só apenas dois no caso, né? Então no total o que eu tinha ali era quatro. Ainda assim é um número bom. Mas não tanto assim. E já já eu vou explicar pra vocês o porquê disso. E aí durante o vídeo, como eu tinha ganhado o acessório de level 5 e eu ia substituir pelo level 4 que eu tinha azul. Eu pensei. Bom, eu ganhei dois acessórios azuis level 4. Eu posso desmanchar o meu outro estoque e fazer essa brincadeira com azul, né? Ver o que vai dar. Eu fiquei muito assim com medo porque geralmente isso dá falha. Um acessório de cor azul sem o Magnet é de 30%. Então a chance da falha assim é exata. Mas eu mesmo assim quis fazer isso, quis tentar pelo vídeo mesmo. Fui lá, desmanchei todo o meu estoque e deixei ele level 1. Ou seja, eu teria três acessórios de level 4 azul pra fazer essa brincadeira toda pra vocês, né? Vocês podem ver o que eu não faço pra mostrar as coisas pra vocês, né? Desmontei tudo ali, um negócio só pra tentar fazer o vídeo. Então já deixa o like aí porque nesse vídeo eu mereço o like de vocês. Então eu fui ali, eu desmontei, tava desmontando o estoque com uma dor no coração porque eu sabia que ia dar falha. Eu tava assim ó, pensando vai dar falha, vai dar falha, vai dar falha, vai dar falha. Bom, aí a gente volta lá pra mochila, vai tentar fazer a fusão com aqueles três acessórios azuis ali que eu tenho. A gente volta lá pra parte da fusão. Vamos colocar esses acessórios, né? De novo. E tentar aí a sorte, ver se vai conseguir algo. No vídeo ali eu tinha implorado pra vocês pensarem positivo comigo pra pelo menos eu ganhar alguma coisa, né? Mas, mas acabou que aconteceu uma coisa bem surpreendente aí. Ok, equipei os acessórios ali, aí eu pensei, eu tava pensando ainda se eu ia fazer mesmo isso ou não. Mas acabou que eu fiz. Cliquei na parte da fusão e... Tcharam! Como vocês podem ver, eu finalmente consegui um acessório roxo, só que eu levo quatro. Assim, pros meus acessórios ele não vai ser bom, porque ele ainda é level quatro e eu não tenho outro hoje. Então não vai fazer tanta diferença. Eu vou acabar que não vou usar ele. Mas, de certa forma, era 30% de chance. E eu consegui mesmo assim ganhá-lo, né? Então, foi muito bom. Mas é uma pena que eu não vou conseguir usar ele por enquanto. Vou lá deixar ele guardadinho. Mas eu não consegui fazer com que desse muita falha, né? Realmente deu aí sucesso em vários objetos. Mas, mesmo assim, consegui quatro acessórios scraps. E com eles eu vou conseguir sim mostrar pra vocês como fazer pra ganhar 100% de chance. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai ter que selecionar qualquer acessório que você tem aí, né? Não precisa ser necessariamente pra fazer a fusão. Nesse lado direito, vocês podem ver que tem Magnetic Core Fusion. Ali é a parte da fusão normal. Em Scrap Fusion, é a parte onde vai ter essa chance de 100%. Como eu mostro ali certinho. E aqui vocês podem ver que eu vou colocar acessórios level 5 azul. Pra eu conseguir 100% de chance, eu preciso de 360 acessórios scrap. Ou seja, isso é muito acessório scrap. Eu tenho que fazer muita fusão e dar muitas falhas. O que levaria um longo e muito tempo pra mim que não consigo essas coisas pagas, né? Então, infelizmente, pra esse level e essa cor não seria muito bom. Mas, já adiantando pra vocês. Não quer dizer que todos os acessórios de todos os levels, de todas as cores, vai precisar de 360. Não. A cor e o level vai influenciar muito na quantidade que você precisa. Por exemplo, vamos colocar aqui o verde level 5. Eu preciso de apenas 80 acessórios scrap. Então, vocês podem ver que já diminuiu um pouco. E se eu tivesse esses 80, eu poderia clicar ali na fusão que ele não ia dar falha. Ele ia vir algum acessório. Então, depende muito da cor e o level que você tá colocando. Por exemplo, se você colocar lá o level 3 azul, o level 3 verde, eu acho que ele tinha dado 15 acessórios, se eu não me engano, ali na hora do vídeo. Então, vai depender muito. Às vezes vai ser bom e às vezes vai ser ruim. Porque se você quer um acessório, por exemplo, um azul lá, que nem um 3 level 5, ele é muito acessório scrap que você precisa. Então, por esse lado, acaba que é algo ruim, porque vai levar muito tempo. Mas, não xinguem um Life After dessa vez. Porque a intenção é muito boa. É 100% de chance. E pra quem tá mais tempo aí no Life After, sabe como o jogo funciona. Ele não é fácil. Nada vai ser fácil. O que vai te dar 100% de chance. Por que seria fácil, né? Não tem como ser. Então, realmente, na minha opinião, eu achei algo maravilhoso isso que eles fizeram. A intenção é realmente muito boa. Mas, é lógico que você precisa aí fazer muitas fusões da falha pra você conseguir. Porém, façam as operações. Mesmo que vocês ganhem apenas aquele itemzinho de troca, depois vocês trocam por algum acessório, fazem a fusão de novo. Mas, tomem cuidado pra guardar os acessórios que vocês querem tentar o 100% de chance. Porque não adianta você tirar todos os acessórios que você tem. Você ganhou o total que você precisava e na hora de fazer o 100% você não tem mais acessório. Então, guarda o acessório que você quer utilizar pra 100% de chance. E o resto você faz a fusão pra dar falha. E aí, quando você tiver o total desses acessórios com F, você tenta fazer essa fusão. E também me conta aí nos comentários o que vocês acharam disso. Se vocês tinham acessório suficiente. Se vocês ganharam alguma coisa com esse 100% de chance. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri